Olá pessoal, hoje eu vou fazer um tutorial para vocês e também vou aproveitar para testar alguns produtos que eu comprei recentemente e vou ver com vocês o que vocês acham e o que eu achei também, tá bom? Então vamos lá. Vou passar primeiramente a base líquida da Max Love, que é uma das que eu vou testar, tá bom? Com vocês, então vamos lá. Comprei a base líquida, o número 5, natural médio, tá bom? Que é a minha cor. Passar ela aqui. E aí Ó, olhando assim o que eu achei dela, eu achei que ela tem uma cobertura boa. Ela deixa o rosto, ela não é bem oleosa, ela não é oleosa. Ela tá escrito aqui que ela não é oleosa, mas realmente ela não é oleosa, ela seca rápido. Praticamente já secou no meu rosto e ela deixa o rosto bem aveludadinho assim, ó. Ela é bem gostosa de passar. Eu aprovo até então. Deixa eu só dar uma olhadinha assim de perto para ver, né? Porque vai que eu não estou vendo alguma coisa que vocês estão vendo. É, realmente ela tá aprovadinha até agora. Ela cobriu bem minhas imperfeições até agora. Tá bem concorda. E ela não é oleosa, entendeu? Ó, tô passando aqui, mas já tá difícil porque ela já secou, entendeu? Tá difícil de passar porque ela já secou. Então, outra coisa que... Vamos para a próxima, né? Outra coisa que eu comprei que foi o corretivo. Eu, particularmente, não gosto muito porque os corretivos que eu tava comprando anteriormente, eles eram bem oleosos. Esse daqui eu não sei porque eu tentei ver, né? Quando eu comprei ele veio com plástico, mas não tava escrito. Perguntei também a pessoa que me vendeu. Ela também não sabia informar se era oleoso ou não. Então, eu vou testar com vocês e vamos ver o que vai dar. Vou passar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto